O Atlético tem que entender isso agora, eu sei que há uma dificuldade, 90 minutos os caras correndo na altitude, não é fácil, o Atlético fez um bom jogo, conseguiu segurar, esteve atrás do placar duas vezes, foi buscar, mas se você tiver um pouquinho de ousadia aí nesses 5 minutos finais, sabendo que tem um jogador a mais, quem sabe né? Felipe Aguilar, soltou no Jonathan, Chaves fecha para cima dele, ele pede apoio, Carlos Eduardo, boa devolução, vem o Atlético, Jonathan pertinho da área, olhou para fazer o cruzamento para trás, chegou, Walter ajeitou, bateu para o gol! Gol! É do Atlético! Gol! Walter, Walter, Walter! O centroavante era vital no jogo, ele dominou, ajeitou, bateu no canto, é a virada atleticana! Walter por mais um ângulo, no cantinho, sem chances de defesa para Jimenez! Walter faz a festa rubro-negra em todo o Brasil! O Atlético está na frente, olhou, levanta aí Eduardo, Atlético 3, Rorgo Wilson, vão 2, Chico Garcia! Faltava, faltava ele, faltava o atacante, faltava o gol do Walter, numa recuperação de vida inclusive desse jogador, numa superação incrível, ele perde 20 quilos querendo voltar a jogar futebol, querendo voltar a vestir a camisa do Atlético, num jogo de libertadores, fora de casa, na altitude, faltava o finalizador, aquele cara em que quando a bola chegasse... Olha o perigo, tentava ali com o perigo! Olha o perigo, tentava ali com 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 o perigo!